E chegando agora, 2 horas da manhã, preparando um material aberto. Esse vídeo é aberto, vai ficar aqui no YouTube, público. Então, já vou passar aqui de uma forma bem prática, bem resumida, alguns pontos de vista com estudo para o mercado voltado para hoje. Então, fica atento e bons estudos. Aqui na tela, eu já deixei o gráfico, tempo gráfico de 4 horas. Então, Bitcoin, tempo gráfico de 4 horas na tela. Eu joguei Fibonacci, a extensão aqui completa, eu posso pegar. Ajustei a mínima, joguei lá no topo e eu vi que essa retração aqui é bem baixa. Então, o movimento não tem ainda praticamente nada retraindo. Ainda tem muita coisa para retrair. Tirando a retração Fibonacci, eu puxo agora, uso um pouco mais. E vou ver o seguinte, vou ver que esse mercado teve a subida. Ó, peguei a subida aqui e vejo um teste num fundo duplo. Será que vai ter fundo duplo? Será que o mercado vai ter fundo duplo? Isso é grande dúvida. Então, feito aqui, eu já compreendi que a minha expectativa é definir agora. Fundo duplo ou não. Bem, eu não tenho como garantir o que vai ocorrer. Então, o que é que eu faço? Me preparo para os dois cenários e já monto os três. Tirei aqui Fibonacci. Tirei Fibonacci e vou montar o primeiro cenário. Isso aqui fez um fundo duplo. Eu vou agora ter a onda de extensão Fibonacci. Olha o que isso aí faz. Montou aqui. Quando o mercado romper o topo anterior, e aí você pode esperar romper o topo anterior, pode usar outros estudos para tentar antecipar o rompimento. Aqui no rompimento longo, você já sabe que o alvo é 30.200 dólares. Então, imagina que você está esperando o rompimento do topo anterior. Você já tem aqui um alvo bem legal para operar isso. Para o scalping dar um lucro bem legal, obviamente tem que ter o seu próprio estudo. Na relação ao risco e retorno. Mas a expectativa aqui é de ter um bom lucro se pegar o rompimento do topo. Aí vai para o outro lado. Então, imagina que porventura o mercado não fez fundo duplo. Ele quebra. E aí você vai ficar planejando já o outro cenário. Então, você na hora que o mercado quebrar, não vai ficar perdido. Para que lado vai? Você já estudou. Você já preparou. Agora vai executar. Então, quebrou para baixo. O que é que eu vou fazer? Marquei aqui a mínima. Fui no topo. E fui aqui. Esse movimento aqui, não é o movimento anterior? É. O que é que ele faz? Para cima. Quando você vai ter o movimento ao contrário, você não repete nessa leitura. Você vai fazer o outro lado. Que é o pivô de baixa. Então, quando for para baixo, pivôzinho de baixa. Por que pivô? Porque o mercado vinha lateral, comprador. Ele vinha de lado, subindo. Agora ele pode efetuar um pivô de baixa. Que é fazer um fundo. Depois um topo abaixo do topo anterior. E depois ter uma nova mínima. Nesse movimento, eu jogo para o gráfico de uma hora. O gráfico de uma hora na tela. E aqui estaria o nosso pivô. Eu já tive aqui uma leitura anteriormente. Para não ficar repetido, eu vou excluir. Feito agora, eu montei a minha perspectiva vendedora. Na perspectiva vendedora, o objetivo é 27.1. Depois de 27.1, eu tenho mais dois alves. Então, a primeira região seria 26.8. E depois, 26.500. Lembrando que para a pressão vendedora, num gráfico de uma hora, eu vou jogar aqui o Trendline Delta. E vou ver que o mercado ainda está consolidado. Então, eu não tenho uma grande pressão vendedora neste momento. O viés comprador seria mais atrativo por volume. Mas, no momento, a gente vai acompanhando. Definiu se é fundo duplo ou não. Já tem o trading na tela. Então, qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário. No grupo privado, eu vou colocar o outro vídeo, mais completo, com mais detalhes. E vamos estudar até o gráfico de 30 minutos, 15 minutos. Qualquer dúvida, só deixar o comentário, entrar em contato. E lembre-se, não é inscrito ainda? Se inscreve no canal. Se quer mais conteúdo, vem para o nosso grupo privado. Seja membro aqui do canal no YouTube. Bons estudos. E até o próximo vídeo.